Caramba, o Fernando e o Wolverine não tão de brincadeira, irmão Os caras tão lá ralando lá na frente Olha onde os caras tão, véi Oh, convosa, não faz isso, querida Putz, os caras me pegou, eu fui num arregaçado lá de cima Com certeza aqueles rodoviários me pegou Caralho, mano Temos que ter mais um pouquinho de cautela Agora já foi, né, mano O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Rapaziada, fui, fico com Deus O que eu posso fazer? O que eu posso fazer?